Olá galera, somos o casal aí Deixando Pegada, Suzana e Batata, e o nosso cafezinho hoje é aqui na estrada, na onde Batata? Estrada do Bully, a gente vai levar vocês para conhecer a Cachoeira do Bully, na cidade de Arapongas, Paraná. Servidos galera, nosso cafezinho aqui tomando um chazinho, nossa mesa tá boa hoje aqui hein? Só coisa boa hein, para dar sustância. A gente está em um lugar bem legal, que é em frente a Capela Santa Helena, aqui na estrada do Bully, para mostrar para vocês um pouquinho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso Da outra vez que viemos ali perto do carro, ali não sei se dá pra vocês verem Tem uma trilha também por ali, mas ela é mais dificultosa um pouco Mas a gente vai pra lá não viu, a gente quer mais light A gente vai pegar mais facinha hoje até lá então a gente vai pegar agora a trilha que vai levar a gente até lá embaixo na cachoeira bora lá, vamo lá com a gente a white powder blanket shielding her her heart beating louder to confirm lying on the frozen lake snowflake caught in her lashes she was ready to live she was ready to live chegamos galera acabamos de chegar aqui na cachoeira do bule olha que coisa mais linda e que sorte a nossa a cachoeira todinha só pra gente só temos nós aqui Adão e Eva, vamo pular nessa água aí vamos pular galera, tentei entrar aqui mas tá muito gelado muito e o batata entrou na água não aguentou como é que tá a água amor? muito frio e a água tá linda tá limpinha limpinha essa é a trilhazinha que a gente tinha comentado no começo que era mais chatinha de chegar então por isso a gente preferiu vir pela outra aí mais uma maravilha de deus cachoeira do bule daヤ ae e e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL